Praia Grande é um dos destinos mais visitados no litoral paulista. A cidade está em constante desenvolvimento. Suas belezas naturais, opções de lazer e infraestrutura adequada multiplicam a cada ano o número de turistas e pessoas interessadas em fixar residência. Os mais de 22 quilômetros de praias e uma população hospitaleira fazem dessa cidade um paraíso paulistano, onde hoje o Cicobi Arenito Cooperativa Financeira inaugura seu mais novo ponto de atendimento. Praia Grande conta com uma população de mais de 300 mil habitantes. Em pleno desenvolvimento, a cidade atrai cada vez mais investimento e tem sido aclamada pelo turismo. Em alta temporada, a cidade chega a registrar mais de um milhão de pessoas desfrutando das maravilhas que oferece. Com o crescimento a passos largos, o Cicobi Arenito tem a honra e carinho de fazer parte desse processo e trazer o que há de melhor para contribuir nessa escalada. Vale ressaltar que Praia Grande não se limita a paisagens exuberantes. É também cidade referência em qualidade de vida, com projetos que englobam tecnologia e segurança. O Cicobi Arenito tem no peito o orgulho de inaugurar um espaço moderno, acolhedor e humano na cidade. Com todo o vanguardismo, a fachada imponente te convida a conhecer seu interior. Situada em uma das principais avenidas da cidade, uma praça convidativa e viva é o reduto perfeito. São 297 metros quadrados projetados para receber você. A arquitetura fez desse encontro de ruas um diamante lapidado, inserido de forma harmoniosa em relação a seu entorno. Do acesso principal, já é possível ver suas características marcantes e inovadoras. O autoatendimento é estrategicamente posicionado para facilitar e redistribuir o fluxo. O espaço do café te dá as boas-vindas e mostra a diferença e acolhimento que imprimimos na nossa tratativa humanizada. Uma ampla sala de espera é o convite ao convívio e contemplação. As salas dos gerentes sempre abertas e prontas para atender é o espaço íntimo dessa casa, que também é sua. As cores impressas na parede, como o símbolo gravado da cooperativa, é nossa identidade visual marcante, jovem e dinâmica. A iluminação é um caso à parte, projetada para trazer conforto e deixar nosso espaço ainda mais aconchegante e pessoal. No caixa, a azulejaria inspirada em Atos Bulcão é brasilidade e estilo puro. Do quiso ao teto, do café ao estender de mãos. Tudo foi planejado e desenvolvido para que seja a sua melhor experiência. Seja bem-vindo! Faça parte!